PS na batida, isso é os moleques Zika Pra você, não passei de um simples passatempo E todo esse tempo acreditando em você te perder Apesar de todo sofrimento, depois de um tempo Me fez entender que você nunca me amou Você só quis me usar, a ficha caiu Te dei meu amor e você só quis brincar Você só quis me usar, a casa caiu Agora acabou e eu cansei de chorar Você só quis me usar, a ficha caiu Vou sair pra beber, pra te esquecer num bar Você só quis me usar, a casa caiu E os planos que eu tinha, acabei de mudar E seus moleques Zika E o D da CV Vem esse estúdio na batida Pra você, não passei de um simples passatempo E todo esse tempo acreditando em você te perder Apesar de todo sofrimento, depois de um tempo Me fez entender que você nunca me amou Você só quis me usar, a ficha caiu Te dei meu amor e você só quis brincar Você só quis me usar, a casa caiu Agora acabou e eu cansei de chorar Você só quis me usar, a ficha caiu Vou sair pra beber, pra te esquecer num bar Você só quis me usar, a casa caiu E os planos que eu tinha, acabei de mudar E seus moleques Zika E o D da CV Vem esse estúdio na batida 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 Vem esse estúdio na batida